Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol Vilas Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com ela, que transformou desafios em oportunidades. De vendedora de roupas endividada a milionária com o digital, galera. Ela tem apenas um ano de mercado, começou como afiliada e já faz mais de um milhão de reais em vendas. E atualmente, ela inspira centenas de mulheres a se tornarem herdeiras do seu próprio sucesso. Quem é ela, Bruninha? Vamos chamar ela? Chama pra gente. Seja muito bem-vinda... Ana Meneghello! Oi, gente! Muito prazer. É uma honra estar aqui com vocês. Ai, que massa. É uma honra pra nós aqui de receber uma mulher incrível, mãe, empreendedora. Vamos conhecer um pouco mais dessa história. Hoje vai ser incrível. E Ana, pra gente começar, a Carol falou aí, né? Desde vendedora de roupa a milionária no digital. Que loucura, hein? Mas Ana, antes pra gente começar aqui, você começou totalmente do zero vendendo como afiliada. Conta pra gente como esse mercado chegou até você. Por causa das dívidas. Nome no SPC, no Serasa. É que eu passei por uma forte depressão, em 2020, ali na pandemia. E... O que que aconteceu? Eu era atleta fisiculturista. Gente, sério. Quem vê minhas fotos de antes e agora, tipo assim, caraca, não é a mesma pessoa. E... Você ia competir? Ia. Uma semana antes do meu campeonato, eu me preparei por mais de um ano. Eu faço... Eu era estudante de nutrição, né? E daí me apaixonei pela área. Vou virar atleta fisiculturista. Era da categoria biquíni. Era só pele, músculo e osso. Estava assim, shapeada. E aí, tava tudo certo. Passou um ano ali me preparando. Uma semana antes do meu campeonato, já pôs ensaiada, tudo comprado. Já tinha feito até a desidratação com água, tirando sal e tudo. Daí, quando vê, pum, pandemia. Não tem mais campeonato. Daí, me veio, tipo assim, caraca, o que que eu vou fazer agora? Na época, eu trabalhava vendendo roupas. Daí, consequentemente, também não consegui, mas eu ia pra São Paulo, né? Duas vezes por mês. Comprar as roupas, não conseguia mais ir. E aí, eu tinha um desafio, 30 dias também, que era algo de emagrecimento. E aí, tipo, o que que eu vou fazer? Daí, comecei até a vender ovos de páscoa fitness, na época. E aí, só que nisso que eu comecei a vender os ovos, eu tava só em casa. Tipo, fazia os ovos, entregava os ovos. E comecei a cair numa depressão. Porque daí, o que aconteceu? Como eu tava só em casa, não tinha mais academia, comecei a comer. Vendi vários ovos, fiz um dinheiro bem legal na época. Ovos fit. Ovos fitness, eu fazia com chocolate 70%, tudo assim, era maravilhoso. Só que daí, o que aconteceu? Teve a época dos ovos, aí comecei a ficar em casa, eu e o meu marido, e só comendo. Não podia sair de casa, era aquela situação. Daí, treinava até com garrafa. Lembra aquela época, né? Sim, a galera começou a fazer vídeos e tal. Então, daí eu fiquei assim, nessa fase. Só que eu pesava muito pouco. Porque como eu era biquíni, é muito magrinha. E aí, eu comecei a aumentar um pouco do peso. Só que eu tava mais bonita do que antes. Porque o atleta, ele fica muito, né, seco, assim, quando vai competir. Só que na minha cabeça, eu comecei a noiar. Nossa, eu tô obesa, eu tô gorda, não sei o quê. E começou, e começou a ficar um transtorno de imagem e compulsão alimentar. E aí, cair na depressão. Só que foi algo muito forte. Daí, eu precisei fazer tratamento com psicóloga, psiquiatra. Tomei remédio antidepressivos. E, consequentemente, né, por tudo que eu tava passando, minhas contas ficaram atrasadas. Eu tinha acabado de comprar um carro. Daí, eu tinha dado uma entrada, mas financei o restante. Daí, não tinha dinheiro pra pagar. E aí, tinha aluguel pra pagar. Eu morava sozinha. Daí, não sabia o que fazer. Daí, quando surgiu o marketing, foi através de uma amiga. Que foi em 2022, o ano passado. Que daí, quando eu vi, ela fatura... Eu já via sobre o marketing dessa pandemia. Mas daí, eu tinha muito receio, muito medo. Que eu acho que é o que todo mundo tem, né? Eu via assim, meu, o que é essa galera aí faturando dinheiro mais que um médico em um dia? Eu falava, caraca, o que é isso? Não levava muito a sério, assim. Mas eu via bastante. E aí, eu só levei a sério mesmo em 2022. Quando eu tava, tipo, com contas, assim, até o pescoço. E aí, eu via minha amiga faturando, ganhando dinheiro. E colocando o dinheiro na conta dela. Eu, assim, que isso? Então, tá. Então, é verdade. Daí, eu comprei um curso dela. E aí, comecei a trabalhar. Parei a faculdade. Daí, início, eu tinha voltado a faculdade. Você fazia faculdade de quê? Nutrição. Nutrição. Daí, eu parei em 2020, por causa da depressão. Daí, em 2021, eu voltei. Aí, em 2022, tava pegando o jeito do negócio de novo. Voltando tudo ao normal. Aí, veio o marketing. Daí, eu disse, não, vou entrar pro marketing. Daí, quando eu entrei, comecei a estudar. Tipo, vi que, realmente, o negócio era sério. Que era um trabalho, como qualquer outro. Comecei a trabalhar e comecei a focar. Às vezes, no início, assim, eu tava indo dormir, tipo, quase de manhã. Ficava estudando, assim, com o celular. Dormia, às vezes, com o celular na cara. E aí, tanto que daí, no meu primeiro mês, como afiliada, eu fiz 62 mil reais. Não. E no orgânico. Peraí, no orgânico? No orgânico. 62 mil reais. Daí, eu tranquei a faculdade. Na época, até, meu relacionamento deu uma decaída. Porque eu não queria saber de nada. Eu só queria, tipo, meu Deus, eu preciso fazer dinheiro. Porque eu queria pagar minhas contas, né? E quando eu comecei a trabalhar com marketing, eu ouvi assim, caraca, realmente, é um trabalho. É uma possibilidade de eu mudar a minha vida, a minha família. E aí, comecei e foquei, assim, como eu falei. Às vezes, eu madrugava, estudando, atendendo cliente. E foi, daí, 62 mil reais no meu primeiro mês. Como afiliada. Meu, como afiliada. Gente, como é que você fez essas vendas? Seu Instagram já era bombado? Porque eu vejo que você é bem influencer, assim, no Instagram. É, eu tinha uma boa influência já no Instagram. Hoje é mais. Mas, na época, eu tinha já uma influência. Daí, o que aconteceu? Quando eu comprei o curso, tinha ali algumas estratégias de vendas, né? Ah, lista de 20 amigos, ofereça o que você acha que cada pessoa vai comprar, umas coisinhas assim. Bem no orgânico mesmo, pra iniciante. E aí, foi o que eu fiz. Eu fiz igualzinho. O que mandava lá, eu fazia. Daí, eu peguei 20 pessoas na minha família, amigos, e coloquei numa lista. Aí, eu fui vendo. Daí, tanto que meu primeiro produto que eu vendi foi um treinamento de respiração pra ansiedade. Porque eu já sofri, né? Com ansiedade, depressão, enfim. E aí, eu fui procurar. Fui lá nas plataformas, comecei a procurar, achei, me afiliei. E aí, eu tinha uma amiga, que ela tava sofrendo com isso. E ela tava passando uma situação bem ruim, assim, de síndrome do pânico, depressão também. E ela vinha falar muito comigo, porque eu tinha acabado de sair. Eu tava naquela fase, assim. E aí, eu peguei, eu até comprei. Eu falei assim, não, eu vou comprar e vou ver como é que funciona. E daí, eu vi como é que era por dentro. Eu falei pra ela, ó, tem isso, isso. Eu falei, tudo que tinha por dentro pra ela, ó, tem isso, isso. Você quer? Aí, ela comprou. Até recuperei, daí o dinheiro que eu já tinha comprado. Daí, eu ofereci pra outras amigas minhas. Tipo, fiz umas vendas nesse treinamento de depressão, assim, de ansiedade. E aí, fiz umas outras vendinhas, tudo nessas 20 pessoas, assim. Peguei uma dor de cada pessoa e fui vendendo umas coisinhas que eu achava. Uma coisa que eu vendi muito, assim, no início, foi aquele uns pack do Canva. Uhum. Nossa, muito. Sério? Porque eu tenho bastante, tipo, gente, ah, que tem estética. Minha cabeleireira, minha manicure. Aí, o que que eu fazia? Eu oferecia pra elas. Eu oferecia pra elas. Eu disse, ah, por que que vocês não profissionalizam mais o Instagram de vocês? É isso, a mente de vendedor e empreendedor. Total, cara. E aí, e todos os produtos que, na época, eu oferecia pras pessoas, eu comprava antes. Porque daí, eu queria ver. Eu falei, não, eu vou ver o que que é. Porque daí, se eu falar realmente o que tem ali dentro, eu tenho mais autoridade na hora de fazer a venda. E aí, porque eu não só me afiliava, eu pegava e comprava. E daí, tá. Aí, eu falava. Daí, que tempo, a minha manicure. Daí, eu vendi pra ela o pack do Canva. Daí, ela começou a fazer as imagens, tipo, que são imagens prontas, esse pack, né? Daí, você só muda com a sua cor, enfim. E aí, eu fiz umas vendas desse pack do Canva. Daí, tá. Aí, quando eu fiz um dinheiro legal, assim, vendendo esses produtos, assim, eu peguei e postei no Instagram. Só que eu postei, tipo, eu tava até com vergonha de postar. Porque eu ficava assim, ah, a galera vai falar mal. Meu Deus, essa guria começou a trabalhar com marketing, não sei o que, sabe? Fiquei com vergonha, assim. Eu falei, ah, mas eu vou postar, vou arriscar. E aí, eu postei. Gente, comecei a trabalhar com marketing, comprei um curso e tal, não sei o que. Daí, postei lá, que eu tinha comprado, que eu tava estudando, que eu tinha feito as vendas. Daí, eu postei meu faturamento. Acho que tinha dado, tipo, quase 4 mil reais, assim, ó. E aí, já tinha dado bastante. E a galera olhou, assim, caraca. E começaram a me chamar. Como é que funciona? Como é que é? E daí, me chamando. E o meu Instagram ficou uma loucura. E aí, todo mundo me chamando. Daí, eu começava, eu postava, daí, o quanto eu tava fazendo. Postava o meu link do WhatsApp, a galera me chamava. E eu ia. Às vezes, eu madrugava e amanhecia lá vendendo. Caramba. Ô, mas aqui, ela já trouxe um insight bacana pra quem começa a vender como afiliado. Principalmente, hoje, que o mercado já é tão sofisticado. Que é o quê? Me preocupar em comprar o produto que eu vou vender. Ou, na verdade, você já recebe acesso, né? Mas entender como ele funciona por dentro, nesse sentido. Porque daí, quando você vai oferecer esse produto pra outras pessoas, você oferece com mais autoridade. Você consegue falar daquilo com mais facilidade. E você tava passando por uma situação difícil, da depressão. E o negócio com ansiedade lá, você conseguiu transmitir de uma forma que, meu, vendeu. Então, acho que isso é legal. Não é simplesmente pegar um produto, se afiliar e oferecer o produto, sem nem entender, ao menos, o que que ele soluciona. Não é isso? Eu acho que isso que fez total diferença, assim, no meu início, nas minhas vendas e até hoje. Porque eu sempre procurei ver, realmente, o que que eu tô vendendo. Porque eu não quero fazer dinheiro por fazer. Eu não vou vender uma coisa pra uma pessoa só pra ganhar o dinheiro dela. Eu também quero ter uma transformação na vida dela. Por que que eu tô vendendo? Eu quero curar a dor dela. Se ela tá querendo comprar aquilo comigo, é porque ela tem aquela dor. Exato. Então, não era só, tipo, ah, vou vender por vender. Vender só pelo dinheiro. Pelo dinheiro, sim. Tem um propósito. Justo, muito legal. E, Ana, a gente falando aqui, vendas no orgânico, cara. Você fez aí, em um mês, 60 mil. Isso é um resultado muito, assim... Surpreendente. Surpreendente. Não, no orgânico é surpreendente. No orgânico, cara. E eu acho que isso até que fez a galera, assim, caraca, como assim, né? Porque, realmente, é muito difícil tu conseguir. Eu vejo, assim, até por amigas minhas, né? Que tão começando e tal. Tanto que eu sempre falo, é, tudo é um processo. Vai indo, foca. E tanto que, na época, eu foquei tanto que eu só queria vender. Só que eu fiquei um pouco doente, assim, na época de vendas, sabe? Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer dinheiro. Porque eu nunca tinha visto tanto dinheiro, né? A louca das vendas. Então, para. É, enfim. E eu nunca tive, assim, por exemplo, lá, 10 mil na minha conta. Aí, do nada, lá, quando vê 50, 60 mil na conta, para mim, assim, caraca, eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Então, aí, eu foquei, assim, de uma maneira que eu fiz o negócio dar certo mesmo. Eu tinha outra opção. Legal. E, Ana, uma galera, assim, também pensa em começar a vender no orgânico justamente porque não tem o cash ali para começar a investir em tráfego pago, né? Então, assim, eu queria que você explicasse o que você considera que é necessário para eu conseguir construir ali uma estrutura que eu consiga vender sem injetar dinheiro. Eu acho que o que me faz, assim, a estrutura vender é o meu próprio perfil, né? O meu Instagram. Porque o que acontece, eu sou muito verdadeira ali no Instagram. Eu posto muito a minha realidade. E eu acho que isso acaba dando uma credibilidade para as pessoas. Eu tenho uma certa autoridade. Eu não tenho vergonha em aparecer. Eu não tenho vergonha em nada disso. Eu sei que muita gente, ah, eu tenho vergonha, eu não quero aparecer. Mas, gente, é dinheiro, é o teu futuro, é o futuro da sua família. Então, eu nunca tive vergonha nisso. Tipo, no início, tanto quando eu entrei no marketing, quando eu falava sobre, mostrava o meu faturamento, muita gente me zoou. Tipo, falava, ah, é mentira. Pessoas próximas ou... Próximas. Tem até, inclusive, uma amiga, dessa amiga que eu comprei o curso, ela fez até um vídeo no Reels, na época, colocando print, assim, de umas meninas no direct, mandando para ela, debochando de mim, sabe? E eu sabia que era de mim. E era óbvio, porque na época, tipo, ah, no meu segundo mês, eu fui na Gucci, daí eu comprei uma bolsa. Era o meu sonho comprar uma bolsa. Aí eu fui lá comprar. E aí, ela, ah, fala um monte de coisa mal, assim, sabe? E aí, as pessoas falavam muito. Mas eu acho que no orgânico, assim, para conseguir fazer uma boa renda, para dar certo, é ter a tua estrutura, é tu aparecer mesmo, colocar a tua cara. Porque é um trabalho, sabe? Eu não me importo de mostrar, claro, que tem certas coisas na minha vida que eu não vou expor ali. Mas o que eu quero que veja é o oposto. Eu não tenho problema em aparecer e... Eu acho que isso me conecta com as pessoas. Com certeza. Inclusive, você trouxe aí o insight do afiliado, né? Que precisa, além de vender, precisa entender o que está vendendo para poder falar com a autoridade. Tem essa questão de aparecer e mostrar o que você está vendendo. Então, acho que essa é uma das maiores dificuldades. Principalmente quem está começando hoje, porque o mercado se sofisticou muito. Não é como antigamente. Eu sempre gosto de falar isso aqui no KiwiCast, porque eu lembro da época quando a galera começou como afiliado. Na verdade, quando o marketing digital deu um boom, assim, a galera literalmente deixava um link na bio e era isso. E fazia conteúdos relacionados ao produto que ele vendia. Mas hoje em dia, o afiliado precisa entender de tráfego pago para conseguir vender. Então, essa questão que você trouxe de vender no orgânico, precisa ter autoridade, precisa ter uma audiência, é muito importante. Porque se você quer vender no orgânico, você precisa saber se conectar com pessoas. E isso você já era muito boa, né? Sim. Então, o que você acha que uma pessoa hoje precisa saber para começar a trabalhar como afiliado hoje em dia? Eu acho que ele tem que primeiro ter um propósito. Por que ele quer trabalhar com isso? Porque é que nem eu, eu tenho um propósito de vida. Eu quis trabalhar com isso para realmente mudar a minha vida e a minha família. Eu acho que é o primordial, assim. Tu tem um propósito, por que tu quer trabalhar com isso? Então, faz dar certo se tu tem esse propósito. Não, tipo, às vezes no primeiro não, ai, não dá certo, não quero mais. Acontece muito isso, né? Ai, no primeiro mês, o que acontece? Às vezes no primeiro mês realmente não dá bom. Tudo bem, mas continua. Não desiste. É fazer até dar certo, né? É fazer até dar certo. Não tem muito segredo. E é focar muito no que tu quer para a tua vida. Tipo, qual que é o teu propósito? Ah, eu não vou atrás, mas tipo, tá, mas qual é que é a tua meta? Por que que tu não vai atingir a tua meta? Todo mundo consegue. Todo mundo tem um celular com internet. Todo mundo tem a mesma capacidade de fazer dinheiro. Tem a questão também que, às vezes, as pessoas, elas veem a possibilidade de fazer uma renda extra. É. O que não é um problema. Tá tudo certo, você quer fazer renda extra. Mas mesmo você pensando em fazer renda extra, você tem que colocar uma energia ali, né? Sim. Que nem você, você precisava fazer dinheiro. Então, a necessidade era muito maior do que a escolha, assim. Tipo, você escolheu fazer dinheiro e fazer daquilo a sua fonte de renda. Então, a entrega, o nível de entrega ali é diferente. Pra quem quer fazer uma renda extra, ele já tem um emprego fixo, talvez. E pra quem tá endividado, precisa fazer dinheiro. O nível de entrega, ele é diferente, né? Sim, total. E, Ana, uma questão aqui, que eu tô aqui pensando, é que quando você começou ali a vender seu produto de afiliado, que nem você tava falando, você pegou ali, querendo ou não, um produto que era uma dor sua, que era de ansiedade e tudo mais. E hoje, se uma pessoa que tá vendo aqui o KCast, inclusive, tá pensando aí em entrar nesse mercado de afiliação, o que ele precisa se atentar e ver, assim, antes dele escolher o produto que ele tem que vender? O que ele precisa ver ali, pesquisar? Não é pra pegar qualquer produto. Eu acho que ele tem que ver se realmente o negócio é bom. Não adianta vender algo, até mesmo... Eu vendo produto físico hoje também, né? Acho que tu tem que testar pra ver se o negócio é bom. Questão, assim, de curso de renda extra também. Muita gente quer trabalhar com renda extra. Mas tu tá fazendo resultado, tu tá tendo resultado com outras coisas também. Eu acho que é isso. Perfeito. É porque não é... Você precisa saber se aquele produto, ele dá... Ele faz a transformação do que ele promete, né? Porque às vezes, tipo, muita afiliada acontece. Tipo, ah, vou me afiliar nesse produto, mas não sabe nem o que tem ali. E daí já sai oferecendo pras pessoas. Ah, não consegui vender. Mas também, tu não sabe nem o que tem ali. Tu não sabe se realmente o negócio é bom. Não adianta. Às vezes, a pessoa vai ali, entra nesse mercado, vai ali no marketplace da plataforma que ele escolheu, e pega ali o produto que ele acha que tá bom. Exato, aleatoriamente. Não dá uma olhada, assim, realmente, se é aquele produto, sabe? Por dentro. Pra mim, sempre foi muito difícil esse lance de vender algo que eu não acredito. É, exatamente. É sobre isso. Pra mim, era muito impossível. Pra mim, pra eu vender alguma coisa, eu precisava ter certeza que aquele produto, ele entregava o que ele prometia. Porque não tem como, né? Como é que tu vai vender alguma coisa que você não acredita? Ou que você não usa. Tudo bem que tem pessoas que conseguem fazer isso. Legal. Mas tem gente que, pelo menos pra quando tá começando, precisa ter... Por isso que esse insight que você trouxe foi muito bacana no início, que você usou o produto, você viu, funcionou, e aí, na hora de você mostrar isso pra outras pessoas, foi mais fácil. Porque você já conhecia os benefícios. Então, falar sobre isso fica um pouco mais fácil. É ficar aqui. Exato. Agora, assim, o seu público hoje, ele é totalmente voltado pro nicho de maternidade, né? Sim. Como é que foi migrando a sua comunicação lá dentro do seu Instagram de marketing digital pra maternidade? Não, se eu contar pra vocês que começou tudo o meu Instagram sendo fitness, né? Sério? É, porque eu uso da nutrição, fisiculturismo e tal. Não, é porque quando você olha pro Instagram dela, você não imagina que era assim um dia. Não, tanto que eu acho que eu mandei a foto pra vocês, né? As pessoas olham a minha foto e falam, caraca, e aí, meu público era totalmente de fitness, me acostumava, tipo, ver ali, né? Dieta, treino, dieta e treino. Daí, pum, do nada, marketing. Só marketing, 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 marketing. Era toda hora. Aí, o que aconteceu? Agora, desde o início. Boa. Fica à vontade. É, eu entrei pro marketing, fiz ali 62 mil no meu primeiro mês. Aí, no segundo mês, 80 e poucos mil. E aí, foi indo. Isso como afiliada? Como afiliada. E aí, no mês de abril, era o meu segundo mês como afiliada, eu peguei, olhei pro meu marido e eu falei, eu quero ser mãe. E aí, porque o que aconteceu? Eu já tinha quitado as minhas contas, já tava zerada, com dinheiro já guardado, já tinha até comprado passagem pra gente fazer a nossa primeira viagem internacional. E aí, no segundo mês, eu falei pra ele, ah, eu quero ser mãe, porque eu sempre tive o sonho de ser mãe. E o marketing me trouxe isso, porque eu via, tipo, a possibilidade de trabalhar em casa com o meu filho, o meu filho que eu tivesse, né? E ter uma renda muito boa e ainda poder proporcionar as melhores coisas, né? Pra nós todos. E aí, o que aconteceu? Em abril, eu falei pra ele, tá, eu quero ser mãe. Ele falou, eu também quero ser pai. E eu falei, beleza, tá de acordo? Vou no médico, vou parar o anticoncepcional, daí a gente tenta. Daí, tô, tô de acordo. Então, tá. Marquei o médico no outro dia. Fui. Daí, o médico viu, tava tudo certo, parei o anticoncepcional. E aí, em maio, engravidei. Em um mês. Gente, muito rápido. Muito. Normalmente, quem para, assim, de anticoncepcional demora, né? Então, eu achei que ia demorar. Tanto que o que a gente achava, ah, ou eu vou engravidar a final do ano passado, né? Ou eu iria engravidar a início desse ano. Era o que a gente tava achando. E aí, parei em abril e em maio, engravidei. E aí, enfim. Daí, como eu comecei a postar muito, tipo, a minha rotina, assim, de gravidez, isso começou a chamar muitas mães, né? Comecei a postar muito vídeo, até no TikTok, viralizou alguns vídeos meus. E aí, começou a vir muitas mães me seguirem. E aí, foi muito legal até que, inclusive, várias mães, assim, vendo, tipo, realmente a oportunidade de trabalhar em casa, estando grávida, enfim, né? E daí, agora, depois eu vim do nascimento da minha filha, que daí, que foi o boom, assim. 100% maternidade agora lá. 100%, agora é só maternidade e renda extra, minha marca. Que massa. Inclusive, você tem um canal, né? No YouTube. Tenho, aham. Que massa. Você posta toda ali a sua vida. Você tá parada um pouco lá, né? É, no YouTube. Você pretende voltar? Pretendo. Legal. É que é muita coisa, né? Na gravidez mesmo, eu tava, tipo, era gravidez, aí pra cuidar, daí, mãe de primeira viagem, daí, tudo, vivendo tudo. Aí, Instagram, era marketing, de atendimento aos clientes. Aí, tipo, às vezes a gente fica meio doida, assim. Sim, total. Às vezes, como sempre, né? Rotina doida. E aproveitando assim, Ana, você aproveita, assim, que você é influencer, hoje no Instagram. Você acha que o fato de você ter lá essa autoridade ali, você aparecendo mais, contribui na hora das pessoas confiarem no que vão comprar de ti? Com certeza. Ainda mais por eu ter um grupo, eu vendo renda extra hoje, né? Ainda mais por eu ter um grupo, assim, de alunas. Sim. Então, eu sempre posto, assim, os feedbacks dela. Posto eu dando aula pra elas, inclusive. Então, eu acho que isso também, elas acabam confiando no meu trabalho, sabe? Porque daí, elas veem que realmente... Funciona. É, e até porque eu não... Tipo assim, eu tenho a Isabela, minha filha, eu não deixo de trabalhar por causa dela. E ela fica comigo o dia inteiro. Às vezes, eu tô ali mandando áudio pra cliente, ela do meu lado dá um gritinho, sai no áudio. A Isabela é a herdeira. A herdeira, a dona de tudo. A dona de tudo. Ela tava aqui, gente, antes de começar o podcast em cima dessa mesa. E aí, o nosso filmmaker foi fazer alguns takes dela, né? Não, não, ele não foi fazer alguns takes dela. Ela pegou a câmera e... Blogueirinha Nata. Ela é muito blogueira. Ela estava puxando a câmera dele com seis meses de idade. Então, assim, já nasceu pro palco. É, ela é muito simpática, cara. E, assim, como é que você faz pra dar conta de tudo? Porque, assim, mulher, empreendedora, mãe, e, cara, como é que é isso? Isso é loucura. Talvez tem pessoas que pensam que talvez nem seja possível fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Sim, mas é. E eu acho que depois... Eu já tinha um foco muito grande desde sempre, assim, né? Eu sempre quis fazer acontecer. Eu sempre quis ir atrás do meu. Eu acho que me tornar mãe acho que me fez ter um foco maior ainda. Você tem um motivo maior, né? É, eu tenho um motivo maior. Eu tenho, tipo, ela agora e eu quero poder proporcionar a melhor vida pra ela. Todas as coisas que eu não vivi, eu quero que ela viva. e eu acho que isso tem me... Tipo, assim, apesar das dificuldades de estar com ela em casa, às vezes, porque não é fácil. Que nem agora que eu peguei, até então, eu só fazia as coisas sozinha em casa, limpar a casa, tudo, né? Daí agora que eu peguei uma moça pra me ajudar em casa, porque eu tava ficando meia louca, assim. E aí... Agora tá mais tranquilo. Mas eu me viro com ela. Ela fica do meu lado, trabalhando junto comigo o dia inteiro. E ela é uma querida, né? Ela é muito quietinha. Ela é muito quietinha. Eu coloco os brinquedinhos ali. Tipo, não vou falar que é fácil, porque não é. Às vezes eu fico, tipo, ah, chega o final da noite, já tô estressada. Que daí, tipo, meu Deus, atendi um monte de clientes, porque eu faço ainda tudo no... Tô fazendo tudo no X1 ainda, no orgânico, né? Caramba. Eu tô chocada. Sim. Eu automatizei algumas coisas já no WhatsApp e tudo. Mas o meu atendimento, ele é muito humanizado. E isso que eu acho que eu acabo vendendo mais. Porque não é... Eu tenho algumas automações, assim, de respostas que já são meio padrões, mas o restante, assim, é tudo eu atendendo. Não tenho nenhuma secretária. Eu tenho uma pessoa que eu contratei que é do meu suporte, das minhas alunas. Mas em questão, assim, de atendimento de venda, sou eu que faço. Caramba. Tá vendo, gente? Outro insight aqui. Eu não sei se vocês estão pegando, mas desde quando você vai vender o seu produto, o primeiro produto como afiliado, você tem que pensar em algo que realmente vai ajudar as pessoas. Você tem que pensar em mostrar aquilo de forma que as pessoas vão poder confiar em você. E sabendo que você entende daquela solução. Até quando você se torna mãe ou influencer, as pessoas querem um atendimento humanizado. Você podendo automatizar as operações, você preferiu por ter o atendimento humanizado por saber da importância disso. É muito melhor. Até pra gente entender a dor da pessoa que tá vindo comprar. É muito diferente. Às vezes, hein? Às vezes, muitas vezes, tipo, vem alguma... Várias mães compram comigo hoje, né? Tipo, pelo fato de ver até, inclusive, a minha vida com a Isabela e tudo. E aí, elas vêm falar comigo e às vezes eu tô com a Isabela no colo e andando na casa, mandando a vida real. E aí, às vezes, até fala Ai, desculpa a minha filha e tal. Só que algumas pessoas já sabem. Quem é mãe mesmo já entende o que eu tô falando, né? Porque daí eu tô com elas às vezes andando pra baixo e pra cima dentro da casa e andando áudio. Que massa. O dia inteiro, assim. E o legal de você estar ali também presente no suporte, no seu próprio suporte, é que você leva mais confiança pro pessoal, entendeu? Você leva mais credibilidade pra quem tá comprando ali de você. Sim. E, assim, entrando aqui no assunto ainda sobre a maternidade, sobre ser mãe, você acha que a maternidade hoje é um obstáculo pra trabalhar com digital? Com certeza não. Com certeza não. Acho que isso daí até ajuda. Porque eu, assim como mãe, eu vejo que a maior dor é a gente deixar nossos filhos, né, numa creche ou com outra pessoa cuidando pra ir poder trabalhar e ainda, às vezes, não ganhar um salário digno de ter uma vida melhor, né? De poder proporcionar uma boa coisa, uma boa vida pros filhos. E eu vejo que o digital já é a melhor saída. Que nem... Imagina se eu trabalhasse CLT agora. Eu já teria voltado, teria, sei lá, quanto estaria recebendo por mês, não ia conseguir pagar o plano de saúde que a minha filha tem hoje, não poderia proporcionar nada pra ela. Tipo, ia ver contadinho ali. Ah, detalhe. Tem que... O seu parto foi 100% humanizado, né? 100%, é. E nessa época, você já ganhava uma grana com o digital e você pôde proporcionar esse momento que você queria tanto. Eu... Todo meu pré-natal, desde a hora que eu engravidei, eu realizei todo o meu sonho. Eu acho que todo sonho que a mãe quer, o chá revelação do sonho, o chá de fralda, eu fiz tudo. Não passei vontade da minha gravidez. No meu chá revelação do ano passado, nossa, foi lindo. Eu fiz, parecia um evento de casamento, assim, foi muito grande, veio 150 pessoas pro chá. Era a família do William, minha família, vindo do Paraná, do Rio Grande do Sul, tipo, era uma galera. E aí, eu fiz, assim, exatamente do jeito que eu sonhei. Gastei uma grana, mas foi imperfeito, não me arrependi de nada. Aí, no final do ano, ainda fiz outro chá. Fiz um chá só de meninas, aí de amigas, também perfeito, maravilhoso. E aí, fiz o meu pré-natal com os melhores médicos, também fiz tudo particular. E aí, no parto, foi o tão sonho do parto humanizado, né? Foi na água. Daí, eu consegui, peguei um quarto de hotel, de hotel, de hospital próprio, né? Tipo, era um apartamento, daí levei piscininha, aí tinha toda a minha equipe médica, tinha fotógrafa, tudo, aí foi lindo. Nossa, eu tava vendo vídeo, coisa mais linda mesmo. Meu, incrível. E assim, como é que foi a questão com a sua família? Porque eu acho que a galera sempre tem essa dificuldade com a família, e do nada, a Ana lá fazendo um parto humanizado. Eu até brinco, às vezes, com a galera da família, que eu virei a prima rica. Sim. Quem não quer ser a prima ou a tia rica da família? Porque eu era, todo mundo me dizia que eu era ovelha negra, né? Porque eu sempre fui festeira, baladeira, daí não queria nada. Eu sempre fui aquela, tipo, quando eu não ensino médio, eu nunca gostei de estudar. E daí, no ensino médio, eu já parei de estudar. Aí, tipo, ah, não quis, não queria mais, daí fui pra fazer o, como é que é? É esse que fala? Eu não sei o que é. É, ENEM. Não, é. Supletivo. Supletivo, ó. Ah, tá. Me veio várias coisas na cabeça. É, EJ mesmo. E aí, aí, peguei e fiz. Não queria estudar mais, enfim, bem, bem doida. E aí, a minha mãe, nunca tive referência, assim, de empreender, nem da minha mãe, nem do meu pai. Por que que aconteceu? A minha mãe, sempre que trabalhou, e o meu pai, ele que fazia as coisas de casa. Tanto que chegou uma época, assim, que a minha mãe, que fazia, ela me fazia lanche de manhã pra vender, e meu pai saia pra vender na rua, tipo, porta em porta. Já teve situações assim. Mas aí aconteceu, quando os meus pais se separaram em 2014, ele voltou pro Rio Grande do Sul, e eu fiquei com a minha mãe. E eu era, eu era vista como muito, assim, a ovelha negra, porque eu não queria estudar, não queria nada da vida, só queria festa. E aí, eu até trabalhava de CLT, trabalhei desde os meus 16 anos, e daí dos meus 16 até 2017, que eu acho que eu, não lembro que idade que eu tinha agora. Mas aí, quando eu parei, eu peguei e falei, ah, eu não quero mais CLT, porque eu nunca consegui, assim, me ver empregada de alguém, ou cumprindo horário, nossa, eu tinha pavor, eu sou espírito livre. E aí, peguei e larguei o CLT, e aí, minha mãe, tu é louca, como é que tu vive agora? Tipo, sabe, eu começo toda aquela coisa. Daí, eu lembro que eu tinha, tô contando já toda a minha história aqui. Não, pode chegar à vontade, é isso mesmo. Eu tinha 400 reais, e aí, eu falei, não, eu vou pra Brusque. Daí, eu já namorava, meu marido hoje, a gente foi pra Brusque, que é uma cidade aqui perto, que tem roupas mais em contas. Daí, comprei e montei uma loja online. Daí, começou assim, daí, consegui desses 400, fazer um dinheiro melhor, daí, fiz, vendi, fiz um Instagram online, né? E, fiz um Instagram lá, fiz um Instagram, minhas vendinhas eram online. E aí, peguei e comecei pra São Paulo, e a minha lojinha começou a aumentar. Daí, tá, nessa época, minha mãe, mas quando eu fui pro digital, que eu contei pra minha mãe, você tá doida, isso daí é mentira. Aí, quando eu comecei a fazer dinheiro, meu Deus, mas que isso, mas é um absurdo, vai cair o dinheiro na conta mesmo. Então, hoje, eles já entendem isso no digital? sim, agora, tipo, eu sou orgulho, assim, eles olham, ficam felizes por mim, né? Legal. E, mas antes, eles olhavam e falavam assim, você é louca, não sei, não vai cair, como é que, tipo, ah, 60 mil vai cair na conta, tá doida, como é que tu fez isso? Tá vendo? Às vezes, ser ovelha negra, não é que você esteja errado, talvez, é só uma mudança de perspectiva. Olha aí, agora você é o orgulho. Quais são suas maiores dificuldades, hoje, sendo mãe, afiliada, produtora, tu agora é produtora, né? tô me tornando... Como é que você fez essa migração, também, de afiliada pra produtora? Eu acho que já tinha passado do tempo, já, né? Eu fiquei mais de um ano, já tinha, algumas pessoas já vinham pra mim, ah, você tem que lançar o teu próprio produto, sempre falavam pra mim. Só que em questão, assim, de gravidez, daí nasceu, tu não fica com cabeça ali, de que, né? Ah, vou fazer um curso, agora vou lançar um curso, não tem como. E aí, agora que as coisas já estão melhor, tipo, assim, que eu já me estabilizei em questão da maternidade, que minha filha já tá maiorzinha, daí eu falei, não, agora eu quero ser produtora, agora vai. Daí, migrei. E você vê alguma dificuldade em ser tudo isso em uma só? É. Que é muita coisa. É difícil, mas eu gosto. Eu gosto dessa correria, assim, sabe? Sim, é muito difícil, a gente tava até conversando, semana a gente recebeu o Paulo Lepore, a esposa dele, e ela tava contando pra gente das experiências dela como mãe. E uma das coisas que a gente conversou no carro foi que, às vezes, e tá tudo certo, né? Quem não gosta dessa correria, enfim. Mas às vezes a pessoa descobre que vai ser mãe, e aí aquilo vira um impedimento pra qualquer tipo de realização na vida. Tipo assim, ah, eu queria muito viajar o mundo, mas aí eu tive filho, né? Então não deu. Quando, na verdade, eles dois estavam viajando com a neném, tipo, baby ainda, estavam conhecendo outro país, sabe? Então às vezes é uma questão de perspectiva, é possível, mas nem todo mundo tem energia para, e tá tudo certo. Mas é muito inspirador ver você como mãe e afiliada, produtora, passando por momentos difíceis da vida e conseguindo fazer, como a gente falou na abertura, das dificuldades, oportunidades. Isso é incrível. Eu sempre vi, tipo assim, ah, eu vou ter minha filha. Era o que eu sempre quis, eu sempre quis ser mãe, então por que vai ser um empecilho pra mim? Muito ao contrário. Ela é minha parceira, minha melhor amiga, eu já falo assim desde, imagina, ela tem seis meses. É mesmo. A gente vai pra cima, ela vai pra cima e pra baixo comigo, eu vou fazer a unha, ela vai junto, eu fui ver o filme da Barbie, eu levei ela junto pro cinema. Eu vi essa foto, incrível. E aí, ela é minha herdeirinha, eu fico brincando até no Instagram, ah, minha herdeira, minha herdeira, vai pra cima e pra baixo, e eu não vejo ela assim como tipo, ah, engravidei, tive minha filha, acabou minha vida, não vou fazer mais nada, ao contrário. Aí que eu vou fazer, porque daí é o meu combustível, eu sempre falo assim no Instagram, Isabela, é o meu combustível pra realmente eu nunca parar, porque eu já tive depressão, então assim, eu nunca mais, é um lugar que eu nunca mais quero voltar. E ela é o meu combustível de trabalho, de energia, de felicidade, de amor, de tudo. Eu acho que você deve receber bastante perguntas também no Instagram, opa, destruindo o cenário. Eu acho que você deve receber bastante perguntas também no Instagram sobre, cara, como é que, você consegue fazer tudo isso mesmo? Pergunta. Tipo, mães achando que é impossível, duvidando, como é que você lida com isso? É, muitas mães me falam isso, eu recebo bastante assim, mensagem, tipo, ah, eu vejo você como uma inspiração, queria fazer a metade das coisas que você faz, porque agora, nessa semana eu não consegui, né, mas eu, eu desde que a Isabel tem quatro meses, eu acordo quatro e meia da manhã, vou pra academia. E daí, eu sempre faço isso. Quatro e meia da manhã? Quatro e meia da manhã. Mas aí, eu me senti aqui uma péssima. Tenta, sofrendo pra acordar. Não, sei, mas, meu, eu tô sofrendo aqui pra acordar todo dia, cinco e meia da manhã, eu nem tenho filho ainda, olha aí, eu preciso prender muito com você. Mas é porque, tipo assim, ou eu vou esse horário, eu não conseguiria ir, né, por causa da correria do dia. Daí, esse horário, ela tá dormindo, que acontece? Quatro e meia da manhã, já acordo, cinco horas da manhã, tô na academia, treino, faço aeróbico, volto pra casa, daí, fica a manhã inteira em atendimento, que eu aproveito que ela tá dormindo. Aí, almoço, daí, à tarde, às vezes, eu tenho que fazer alguma coisa na rua, eu vou, faço com ela, volto pra casa, fico em atendimento, e às vezes vou. E aí, à noite, ainda faço vídeo-chamado com as alunas, né, e aí, a correria, só que eu dou conta, assim, eu acho que, eu acho que eu gosto disso, sabe, dessa coisa, assim, de estar nessa função, assim, de estar nativa, porque eu sou uma pessoa muito elétrica, eu gosto de estar na atividade, se eu ficar muito parada, eu sei que isso não me faz bem, eu sou capaz de cair no fundo do poço, então, é difícil, é, recebo bastante mensagens de mães falando pra mim, ah, Ana, você me inspira e tal, eu queria fazer metade das coisas que você faz, mas é possível, quando a gente quer, a gente faz o negócio acontecer. Coloca uma energia a mais ali, né? Sim. E Ana, aproveitando o que você falou aí, né, que você inspira as mulheres, hoje você tem como base, cuidar da sua família, proporcionar o melhor pra eles, especialmente pra Isabela, que tá ali, mas, como você se sente hoje sabendo que você pode ajudar outras mães a terem essa liberdade financeira e trabalhar com os seus filhos ali do lado, sabe? Sim, eu acho que isso é uma, é uma recompensa muito grande pra mim, porque eu como mãe, eu entendo a dor que é, como eu já tinha falado anteriormente, né, sair e deixar o nosso filho com outras pessoas, ou às vezes simplesmente de, o nosso filho pedir alguma coisa, a gente não poder dar. Então, quanto mais eu puder trazer mães, assim, pro digital, pra elas verem que realmente é possível mudar a sua realidade, eu vou fazer pra, eu vou trazer. E tanto que eu mostro muito, assim, a minha realidade com a Isabela, tipo, ah, fui no shopping hoje, fiz uma comprinha pra ela, fiz isso, fiz aquilo, sabe? É, enfim, eu acho que quanto mais mães eu trouxer pro digital e puder transformar a vida dessas mães, dessas famílias, assim, eu acho que vai ser muito gratificante, porque quando a gente faz o bem, né, o bem retorna pra gente. Exatamente isso. O mais legal é que trazendo pra uma perspectiva, assim, de marketing digital, e de algumas técnicas que você já usa naturalmente, que é a influência, quando a pessoa é influente, ela conquista muito a audiência com a espontaneidade, com a identidade, e isso é muito visível ali, vendo você falar como que você lida com o seu Instagram hoje, eu lembrei da Virgínia, porque a Virgínia faz isso, né, meu, ela posta o dia inteiro dela, e olha lá quantos seguidores ela tem. É, eu posto o dia, eu, desde a hora que eu acordo, já dou, né, meu bom dia lá da academia, que eu tô indo, daí quando a Isabel acorda, é o dia inteiro, e às vezes se eu não posto, uma coisinha já me, vai, meu Deus, não postei nada hoje. Isso, você quer vender no orgânico, você tem que, você não pode ter medo de aparecer, de mostrar a sua vida, julgamento, você teve problemas com isso? Muito, até hoje, falam, né, alguém sempre vai falar. Como é que você lida? Não lido. Só deixa. Só deixa. Então lido. Enquanto, né, enquanto eu tiver me bancando, pagando as minhas contas, né, tendo uma vida que eu sempre quis, podendo proporcionar as melhores coisas pra minha família, podem falar. Justo. É isso. E você falando aí sobre, a Carol falando aí sobre se você se influência e tudo mais, cara, você literalmente gravou uma live depois do seu parto, então literalmente... Ela comentou isso. fala, essa história você precisa contar. Por favor. Isso aí tem que ter energia, hein, galera? Exato. Porque ela tava me contando o que que é o parto de 12 horas, normal, eu tipo assim, morro com uma cólica, imagina um parto de 12 horas normal, aí estourou a bexiga, né? A bolsa. A bexiga não, meu Deus do céu. Caralho. Tá sabendo legal do corpo humano. Mas enfim, estourou a bolsa, piscina cheia de sangue, e a pessoa desmaia e acorda com o celular aqui, ó. Isso é engajamento. Duas vezes. Tem engajamento ali, né? Agora, deixa eu voltar antes pra eu contar uma coisa que eu não contei pra vocês. Conta. Eu tinha um e-book que eu criei no final do ano passado, um pouco antes ali de ganhar a Isabela, né? Eu fiz um e-bookzinho com algumas estratégias minhas de venda no orgânico. E aí, coloquei pra vender e tal, eu tava vendendo. E aí, o que aconteceu? No dia do parto da Isabela, tava todo mundo na expectativa. Meu Deus, a Isabela vai nascer, não sei o quê. Porque eu compartilhei a minha gravidez desde o início, né? E aí, o que aconteceu? No dia do parto, meu engajamento no Instagram tava, tipo, altíssimo, altíssimo, altíssimo. E todo mundo ali. Daí, eu indo pra maternidade, tendo contração dentro do carro, eu... Gente, meu e-book em promoção hoje. Até eu sair da maternidade. Assim que se vende, galera. Não, e eu assim, no meio de uma contração ou outra, né? Na hora que eu tava indo, eu falei, vou fazer promoção do e-book. Daí, peguei e coloquei lá no Instagram, né? Ó, promoção do e-book, R$49,90. Até o momento que eu saí da maternidade. Quando eu saí da maternidade, acabou a promoção. Meu Deus, era o dia inteiro. Pim, 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 pim. A senhora pitando, 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 pitando. E aí, eu... Tá, né? Tipo, deixei rolando, assim. E eu aproveitei, né? Que tava ali... Gente, empreendedora nata. Não, é, tipo... É perfil de empreendedora mesmo. Sim. Aproveitar as oportunidades que estão acontecendo ali na vida e fazer isso, dinheiro. Eu, se tô aqui numa contração e outra, eu tô morrendo. Eu não quero saber de nada. Tira o celular de mim. Tira esse neném de mim. Agora! Ah, mas aconteceu mais ou menos isso lá na hora. Mas tu teve energia pra abrir o celular e fazer uma live. Ah, é que eu... Exato. Bom, mas é porque... Tava todo mundo ali na expectativa, né? Daí fui pra maternidade. Aí chegou um certo momento que eu não consegui mais nem pegar o celular, né? Não queria nem falar com ninguém. Queria ficar quieta, assim. Que bom, né? Se não ia achar que você era um alienígena, sei lá. E aí, o que aconteceu? A Isabela nasceu. Fiquei ali no momento ali com ela na piscina. Saiu a placenta. Daí encheu a banheira de sangue. E aí, quando tiraram a Isabela de mim que eu fui levantar, eu desmaiei. Só que eu não lembro, né? Eu só lembro quando eu abri o olho. Tava a minha mãe de um lado, a da médica do outro William, do outro me amparando. Aí falando, ó, tenta levantar agora, mas olha pra cima. E eu, tá, tá, tô bem. Aí levantei. Aí quando eu levantei, olhando pra cima, coloquei um pé fora da piscina, o outro, pum, desmaiei de novo. Aí quando eu... Acho que eu fiquei quase um minuto, assim, desmaiada. E daí quando eu acordei, daí tava todo mundo em cima de mim, uma gritaria, a Isabela chorando lá no... Colocaram na incubadorinha ali, né? E aí ela chorando, todo mundo em cima me acudindo. Era colocando acesso e remédios, e não sei o que lá, ai, você tocina e... Enfim, daí me colocaram na cama. E eu com as pernas pra cima pra não ficar sangrando mais. Aí eu falei pro William, tá, me dá meu celular aqui pra eu gravar uma live. E ele, você tá falando sério? Eu, sim, eu tenho que avisar o pessoal que a Isabela nasceu. Ai, não acredito. Aí abriu uma live com a Isabela aqui no colo, né? Gente, a Isabela nasceu. E aí a galera inteira, assim, ai, que mágina. Quantas pessoas entraram nessa live? Tinha mais de mil pessoas. Caraca. Ela era preocupadíssima. Não, imagina, é a responsabilidade de um influencer, assim. E as pessoas estão ali esperando o seu próximo story. Elas querem saber, elas se conectam com você, né? Sim. E todo mundo espera, tipo, ai, será que nasceu mesmo? Como é que tá? Você comentou que a galera mandou mensagem até pro William, né? Fotógrafo. Mandava pro William, pra fotógrafo. E aí, nasceu? Tipo, porque foi um tempo ali sem eu postar nada, né? Porque até eu em casa, eu tava postando. Contração postava, eu pedi pro William deixar ela gravando e deixa ela gravando. Deu lá na bola, tendo contração, postei tudo. Meu, incrível. E eu acho que é isso que me conecta. É porque eu mostro, né? Sabe por quê, Ana? Porque eu vejo que hoje em dia, aí eu me incluo nisso, tá? A gente tem dificuldade de mostrar as vulnerabilidades. É difícil se mostrar vulnerável. É difícil se mostrar como realmente é. Por exemplo, agora eu poderia muito pedir pro Fábio cortar a parte que eu confundi a bexiga com a bolsa. Mas não vou, porque realmente, cara, essas coisas acontecem. E as pessoas gostam de saber que existem outras pessoas ali que conseguem resultados legais e que erram também, que são seres humanos tanto quanto elas. E isso inspira, isso dá um gás, assim, pra continuar, sabe? Então, essa responsabilidade ser influencer e inspirar mães a poderem conquistar liberdade financeira junto com seus filhos dentro de casa, eu acho que é incrível. No marketing digital, assim, eu não conheço alguém que faça isso ainda. talvez você seja a primeira que veio aqui falar sobre isso, principalmente que trouxe um neném, que a Isabela tá desde ontem andando de limousine, tá? Perfeita, maravilhosa. A própria herdeira, né? É. Oh, muito legal. E uma coisa também nisso de você mostrar vulnerabilidade, é porque eu acho que já passou da época que a galera gostava de ver uma vida perfeita, sabe? Acho que você consegue reter muito mais ali o teu público, deixar ele muito mais ali engajado com você quando você se mostra por completo ali, não só a vida perfeita de fazendo coisas magníficas sempre e tudo mais. É, eu sempre postei, assim, umas fases ruins também, quando eu tive depressão, eu postei, tanto que eu fiquei um pouco afastada na época do Instagram. O que você postava? Só por minha curiosidade. Eu já tava, tipo, meio depressiva, não tava postando já tanta coisa, né? A galera começou a perceber, né? Teve um dia, assim, que eu tava no pico da minha depressão, que eu já tava tomando remédio, daí um dia eu postei, gente, tô mais afastada daqui, tô passando por uma depressão, daí eu postei, eu tava até chorando, assim, nossa, o meu semblante tava horrível na época. E aí, tipo, acho que isso também conectou muito as pessoas na época, né? Porque viram, assim, porque geralmente, ah, tô com depressão, não quero postar nada, mas daqui a pouco eu tô melhor e volto e posto como se nada tivesse acontecido. E eu, não, eu expulso, né? E às vezes, tipo, ah, tô triste lá, eu falo, eu sou bem, eu vou, assim, não tenho problema nenhum em aparecer. Você lembra do Lucas Amadeu? Que ele veio aqui, ele falou também algo parecido, que ele também é bem blogueiro, tá? Um milhão de seguidores, assim, o Instagram dele, bem grande. E a gente perguntou essa questão pra ele, assim, mas você não cansa, não, de postar? Tipo, tem aquele dia que tu não quer postar, que tá de porra e não quer postar nada. Tipo, assim, bad, bad trip, não quer postar. Ele falou assim, não, não tem esse dia. Mas tem um dia que, ele falou também, comentou que um tempo ele teve depressão, só que ele postava, ele chegava e dava uma satisfação pra galera, porque a galera tá esperando o seu próximo story. Até porque se a gente, tanto que a gente aparece, se fica um dia sem aparecer, já sentem falta. Já sentem falta. O que que aconteceu? Que nem quando eu tava vindo aqui pra QWiFi, né, eu postei, eu falei assim, ah, eu tô cansada, amanhã eu apareço aqui só à tarde. E aí eu postei minha malinha ali sendo arrumada, né, aí todo mundo, tá, Ana, cadê? Que fim deu? Onde que tu tá? Todo mundo já começa a se perguntar. Sim, exato. É o magnetismo que você causa, né? E o fato de você aparecer ali e dar uma satisfação mostra que, poxa, engaja, faz a pessoa querer ver e acompanhar cada vez mais. Então, isso é fantástico. Na época que você tava aí depressiva, entrando ali na depressão, você tinha quantos seguidores, mais ou menos, você lembra? Na época... Você tava começando a crescer mais, assim? Isso já tinha uma galera... Eu comecei com o Instagram em 2017, mas eu comecei, eu acho que eu tinha uns 5 mil, assim, seguidores. E só que até quando eu comecei, eu postava muito bumerangue, não postava vídeo falando. Daí eu nunca vou me esquecer de um dia um amigo meu que falou pra mim, falou assim, Ana, por que você não começa a falar no Instagram? Aí eu falava, ah, porque eu tenho vergonha. E ele assim, eu disse, eu tô toda comunicativa, não, né, eu tô engraçado e tal, começa a falar, as pessoas vão gostar de você. Aí eu falava, ah, será? Daí eu comecei. Aí foi indo, foi indo, daí começou a chamar seguidores, assim, quando eu comecei com os negócios de dieta, emagrecimento, que daí veio muito, tanto que minha pública hoje é só mulher e mães, né? Veio muitas mulheres me seguir. Daí quando eu tiver depressão, acho que eu deveria ter uns 20 mil na época. Legal. Hoje eu tenho quase 60 agora, né? Olha isso. Uma galera. Então, é isso. Se tu quer vender no orgânico, eu espero que você tenha pego muitos insights aqui nesse podcast, porque foram entregues, assim, de forma natural. Então, você tem que ter pego e aí anotado e replicar. E já deixa o like se você pegou, né? Por favor, né? Exatamente. Ô, Ana, a gente tem algumas perguntinhas aqui da nossa caixinha de perguntas. Você tá respondendo pra gente? Deu uma perguntada ali, bem legal. Vamos começar aqui, ó, com a arroba victorsgt. Como posso abordar os meus clientes? Acho que como afiliado, nesse caso. Como afiliado? Eu, na verdade, eu nunca saí, eu já abordei amigos meus, conhecidos meus. Mas o que acontece é que eu, como por eu postar muito sobre o marketing ali, eu sempre coloco o meu WhatsApp pra me chamarem. Aí as pessoas me chamam e eu vou conversando. Ali eu vou desenrolando a venda. Mas eu faço remarketing também, né? Daí na abordagem, eu sempre, tipo, vou, falo novamente do produto, às vezes ofereço um cupom de desconto pra sair a venda logo. Isso no X1, hein? No X1. Caramba. É que como eu falei, tem algumas coisas que são automatizadas, né, no meu WhatsApp, que são perguntas, assim, padrões, que as pessoas já perguntam, daí pra não ficar toda hora a mesma pergunta respondendo, daí já são. Mas se não, é tudo, aí eu vou ali falando. Você automatiza pra segmentar também o que aquela pessoa quer. Legal. A gente tem aqui a segunda pergunta da arroba Beatriz Underline Vieira. Ana, dá um spoiler do que ainda está por vir. É coisa boa, coisa da herdeira. Boa. É coisa da herdeira. Legal. É só isso que você pode dar de spoiler. É só isso, você não pode dizer que não tentamos. É, mês que vem tem coisa nova. Perfeito. Pergunta da Thaís Rosa Foss. Como fazer pra não procrastinar? Tem um propósito. Por que que você quer viver aquele propósito? Por que que você quer? Eu tenho um propósito de vida, eu tenho a minha família, eu tenho a minha filha, eu quero dar o melhor e eu quero ter uma vida boa. Eu quero viver bem. Então, por mais que às vezes eu tô ali sentada, tipo, ah, mexendo no celular, às vezes tipo, ah, meu Deus, eu tô sem vontade de fazer nada. Não, eu vou fazer alguma coisa. Porque eu tô perdendo tempo, tô perdendo dinheiro aqui sentado. e aí eu vou lá e faço acontecer. Tipo, eu penso muito no meu propósito de vida, sempre. Massa. Não, é, tem que ser além do dinheiro, né? É. O arroba ou mendes ou rich ou rich é. Quais são as melhores formas de agregar valor ao produto como afiliado? Entender o que você tá vendendo, que foi o que a gente falou bem no início. Você tem que acreditar no que você tá vendendo, não adianta querer vender algo que você não acredita e não sabe nem direito o que tá vendendo. Às vezes acontece de eu ter alunas minhas que vêm assim, Ana, tentei vender, tipo, às vezes um produto físico, ah, tentei vender um produto físico, não deu certo, não sei o que. Aí eu pergunto, tá, mas tu estudou bem o produto, às vezes a pessoa não sabe nem o que tá vendendo, sabe? Tipo, daí eu falo, mas tu tem que estudar. Às vezes eu aconselho, compra o produto, compra, usa, vê como é que funciona, porque não adianta querer, opa, não adianta querer vender às vezes uma mentira, né? Não é só o dinheiro. Exato. Olha, Ana, esse bate-papo foi incrível. É, antes de, eu gosto, a gente gosta muito de receber aqui os nossos produtores, pessoas que tiveram sucesso durante a trajetória, principalmente de que fizeram das dificuldades, oportunidades que foi que você fez o tempo inteiro na sua vida. Então, parabéns. Obrigada. por todo o sucesso que você tá conquistando, você merece. E pra finalizar aqui o nosso episódio, a gente costuma fazer aqui uma pergunta mais reflexiva pros nossos convidados. Você topa responder pra gente? Ai, é, é. Bora, vamos ver. Ela é boa. Ai, Deus. Que mensagem você gostaria de ter ouvido quando começou no mundo digital e que você pode transmitir agora pra quem está começando hoje? Eu acho que é a frase até que eu passo pras minhas alunas. Não se compare com os outros. Respeite muito. Não é frase, na verdade. São conselhos. Pode ser? Pode. É, conselhos. Não se compare com os outros. Respeite seu processo. Todo mundo começa do zero. Ninguém começa já sendo milionário, né? Tendo muito dinheiro. Todo mundo começa por algum motivo. Então, respeite seu processo. Estude pra fazer dar certo porque dá certo. Mas dá certo pra quem se propõe estudar e colocar a cara ali no negócio mesmo. Perfeito. Se isso fosse um anúncio, eu clicava. Eu também. Será? E você clicava? E você clicava? Comenta aqui com a gente. Olha só, mas não terminamos ainda, né, Brilha? Não, o que faz sempre surpreendendo. Por que não terminamos? Porque agora a gente tem presentinho. Presentes pra Ana. Claro, mais presentes. Temos presentes pra você e pro William. Tá chegando aí. Que vai, como sempre, inimiga da dieta. Sim. Ai, ai, ai. Eu sempre falo isso, né? Vai ficar manjado. Mas é verdade. Mas é verdade. não tenho muito o que fazer. Olha lá. Chegando aqui, seu presentinho. Ai, que legal. Olha aí. Meu Deus, amei. Você já ficou parecida? Ficou. Olha, gente. É literalmente pra agradecer a sua presença, Ana. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui no nosso podcast. Inclusive, pra quem não te conhece, vai te conhecer através desse podcast. Deixa aí seu arroba, suas redes sociais. Ana Meneghello. Ana com dois A no final. Mene, G-H-E, dois L-O. Eu sempre gosto de falar que meu sobrenome é o da Xuxa. Porque é igual, né? Só que o meu tem o O no final e o da Xuxa não. Nossa, bem mais fácil identificar. Mas vai aparecer aí na tela caso você não entenda. E vão lá e vão seguir a Ana justamente porque spoilers que a gente deu aqui, né? Então, tem coisas novas. Exato. E pra quem ficou até o final desse episódio, Bruninho, o que precisa fazer? Que lovers, vocês já sabem. Ficou aqui até o final, já deixa aquele like, ativa o sininho pra você não perder nenhum novo episódio de Saído do QuickCast e deixa aqui nos comentários o que você aprendeu sobre essa aula e conversa que a gente teve com a Ana sobre vendas no orgânico como afiliados. E o ponto mais importante, Carol, aonde a gente se vê? no próximo QuickCast. É um compromisso. Te vejo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.